MÚSICA Um ponto incrível, é sensacional, e termina com a Mara! Pressionando a Natália, Macris com passe na mão pela Leia, com a Mara! Botando para baixo, vibrando muito a Mara! Vai para o time mineiro, Leia, Macris acelerando pela primeira vez por dentro! Com um saque, Macris, pancadaça da Mara! MÚSICA Macris chutou no meio, Mara! Uou! Ponto Minas! Deveja da Gabi, Macris de uma mão, para a Leão! Macris mais uma vez, bola de primeiro tempo, pancadaça! Mara! Macris, Mara! MÚSICA Claudinha, Paula pequeno! Não tá passando, é paredão! MÚSICA Lloyd levanta, é para ela! Fawcett fica no bloqueio! Essa voltou no pé! MÚSICA Fabiola correu! Bola alta, vai! E a parede tá montada! Mara! Mara, maravilha, tá ai! Claudinha, chamando Paula pequeno pela entrada de rede, tem bloqueio, Mara! E a Tiffany! Bola alta, palacio, tem parede azul! Mara no bloqueio Carol, de levantamento Mar e Paraíba Bloqueio Paredão Ponto de Mara Seis Minas, dois Osasco Ex, ex, ponto dentro Ponto Minas Nove Minas, oito Osasco Agora ajudou o Minas São os primeiros pontos do segundo set Erro na recepção Ponto ataque, Macris Pontaço, Mara A Michelle e Gabi na recepção Mara pelo meio Belíssima combinação da Macris com a Mara Gabi, bola nas mãos da Macris Inversão para Mara Mara ataca no zão Macris com o passe na mão Bola para sair do mid-rede Mara Gabi, nas mãos de Macris E a Mara, que bolão Outra vez da Mara Matris, Mara E o Tânio Claudinha Mário para aí Tocou o Tânio Mara É ponto Minas A Fawcett Vem a Garay com essa bola empilada Um Tocasso da Mara Agora desce Fernanda Garay Anando Levantamento Para a entrada de rede Ellen Porta fechada Só está bloqueio do Minas O Praia não vira Ponto Bola levantada Para a Leiva Ficou Ficou Paredaço Lloyd Levantamento Bola para a entrada Ele rei Porta fechada Finalmente Um bloqueio da Rosa Maria Mara vibra demais Mara gritando Vibrando Tocasso da Mara Tocasso da Mara Tocasso da Mara